Você é muito de se entregar na rede social? Se estiver mal, fala... Não. Você não entrega? Então, agora eu comecei a um pouco mais... Nossa, eu vejo as pessoas se entregando e chorando e falando. Eu falei, gente, se eu tivesse feito isso, eu estava com 30 milhões de seguidores. Imagina chorar na internet, falar um monte de meleca que aconteceu comigo. Eu nunca expus a minha vida pessoal em nada. Tipo, as desgraças, as quedas, os tomos que eu tive. Eu nunca expus meu filho, que é filho do Mick Jagger. Imagina o quanto eu podia ter ganho de coisas. Ele ter usado isso, nunca usou, né? O meu filho nunca fez uma publicidade. Para não dizer que não fez uma agora, há dois anos atrás, a gente fez uma brincadeira para o Netflix, foi muito legal, que era um negócio de mãe e filho. Mas a gente nunca fez nada. Eu já recusei trabalhos de milhões, porque eu não achava certo eu fazer isso com meu filho. Hoje eu viria de uma outra forma, mas eu nunca fui de chorar, estou triste, eu sumo. Quando eu não estou na internet, é porque eu não estou muito bem. Eu não sou de falar muito da minha vida pessoal. Comecei de novo, abri esse campo agora, porque foi uma coisa que foi muito conversada com as minhas assessoras e assessores, que eu precisava mostrar que eu era igual a todo mundo. Porque as pessoas têm essa dúvida, achavam que eu vivia num castelo, que eu não precisava de dinheiro, que eu não trabalhava, que eu era casada com dona emissora e virava que eu era uma princesa. O que não é realidade, porque eu sempre paguei as minhas contas. Nunca nenhum homem pagou as minhas contas pessoais na minha vida. Nunca tive nada de... Nunca ganhei mesada de homem, até queria, viu? Mas nunca ganhei mesada de homem. O dinheiro que o pai do meu primeiro filho pagava ia todo para o meu filho, para pagar as contas deles, e eu ainda inteirava algumas coisas. E o meu segundo filho também, eu tenho um pai maravilhoso, que pode arcar com as despesas dele, mas inteiro também. A minha casa, sabe, nunca tive pensão para mim de nada. Inclusive, meu filho agora tem 22 anos, pensão acabou. E o que ele precisa, pago eu, porque é assim, o Mickey também paga. Mas... E todos dois para conversar, né? Pede do papai, pede da mamãe. Sim, mas o meu filho... O Lucas não liga para dinheiro. Ele não liga. O Lucas não liga, digo assim, não compra coisa cara, não é um gastador de nada. E o que ele vai seguir? Ele já te falou profissionalmente o que ele quer? Você acha que ele vai querer seguir essa questão de publicidade, de fazer ou não? Eu até gostaria. Eu queria muito que ele... A minha, a gente tem que tomar um cuidado para não botar os nossos sonhos, né? Nos filhos, eu falo muito disso. Porque eu gostaria que ele fizesse cinema. Eu acho que cinema é o canal, acho muito legal cinema, Netflix, as coisas, porque eu acho que é uma vida legal, gostosa. Você não tem que ficar sentado atrás de um, sabe, todo dia atrás de um escritório. Mas eu acredito, e ele também não vai fazer isso, eu acredito que ele vai para a música, ele está cantando agora. Puxou com o pai, então? Puxou, tem a voz muito parecida com o pai, mas aí tem aquela coisa, aquela trava. Eu não quero ser comparada, é difícil você não ser comparada com o Mick Jagger, né? E eu não sei como é que ele vai fazer isso. Eu tento, sabe, não dar muito palpite, a não ser que ele queira. Mas é difícil, as pessoas falam, ah, é tudo fácil. Não é, você ter pais famosos... Mais difícil. É muito, não sei se é mais difícil, mas se for uma pessoa como o meu filho Lucas, que é uma pessoa que não tira proveito, ele não tira o nome dele, ele não deixa eu taguear ele no Instagram. ele não deixa, ele não gosta que chame de Lucas Jagger, ele fala que o nome dele é Lucas Mourad, ele não dá carteira, ele é todo... Então, para ele... Que bom que ele é assim, né, Lu? Interessante ponto de vista, eu acho que para ele é um jeito que ele consegue, sabe? Porque, mas assim, para ele, então, ele sofre, né? Se você for pensar, porque ele é o Lucas Jagger, não é nada demais, ele é só o pai dele. Ele não assume, mas ele é, né? Ele é o pai dele, não é uma coisa que ele... Tipo, a gente, eu sou filha do meu pai, você é filha do seu. Se o seu pai é o Mick Jagger, não tem jeito. Todo, para o resto da vida, você vai chegar no lugar e falar, ah, você é filha do Mick Jagger? Vai ser difícil. A minha mãe era muito famosa quando eu era nova. E eu saí do Brasil até porque eu queria ser a Lucena Gimenez separada da minha mãe. Eu acho que hoje eu consegui. Mas no caso do Lucas Jagger, vai ser... Ali vai ser complicado ele conseguir ser mais famoso que o pai, entendeu? Ou, não que não seja impossível, talvez também não seja isso que ele queira, mas eu digo, essa comparação, ou essa lembrança do pai sempre vai existir porque o pai é o máximo. Então, todo mundo acha o máximo. E aí... Mas é difícil isso. Então, por isso que eu imagino também a dificuldade dele. É bom e é ruim, né? Porque deve ser um orgulho absurdo você ser filho de uma pessoa tão querida. Todo mundo quer conhecer o Lucas por causa de ah, a gente ama teu pai. Hoje ele estava querendo... Ele é fãzinho, ele é criança, não é que ele é criança, mas ele é que nem todo mundo hoje, ele estava doido atrás de uma pessoa que veio aí no Lola. Eu falei, Lucas, tenta conhecer, né? Ele falou, é, inclusive eu acho que a pessoa é fã do meu pai. Então, ele tem essa possibilidade, porque as pessoas querem conhecer, porque são fãs do pai dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele tenha noção muito, assim, desse alcance do pai dele. Eu não acho. Porque é só o pai dele, né? Não é um artista, é o pai dele. É, entendi. E toma conta quando ele está com febre. A noção mesmo, aquela noção grande, pode ser que ele nem tenha mesmo. Eu acho que nem vai ter. Porque a nossa visão do pai dele, não é a visão dele, que joga futebol, que vai na escola, que briga, que reclama, que, sabe? É o pai dele. Então, essa visão, ele é só o pai dele. Tipo, é Daddy, ele chama de Dada. Meu pai, então... Uh, 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 uh Obrigado.